E aí galera, tudo bem? Nós somos upmoto.com.br Essa aqui é a bota da Atron Tech 3 Pode encontrar no nosso site em várias cores, modelos e tipos de material Ela tem proteção no passador de marcha Refletivo nos cadastros aqui, faixa refletiva aqui também O solado dela é antiderrapante E ela vai do 36, do 33 aliás, até o 44 45 e acima desse número é sobre encomenda Mas a gente faz também, tá bom? Quem quiser viver ao vivo é paulista 575 esquina com a brigadeira No segundo andar, sala 213 Quem quiser comprar pelo site é upmoto.com.br Ou pelo WhatsApp 011-998067042, beleza? Abraço